Olá amigos do canal Aventureiros de Amor, neste vídeo nós vamos mostrar para vocês a receita do nhoque dos Aventureiros de Amor, eu tenho certeza que vocês vão ficar com água na boca, aproveita já vai deixando o teu like aí para que o nosso canal cresça cada vez mais. Bom dia amigos do canal Aventureiros de Amor, hoje nós vamos fazer nhoque, então aqui ó estamos cozinhando as batatas, aqui tem 5 batatas daquelas de casca escuras, são de tamanho grande, 5 batatas, o primeiro lance é cozinhá-las, decasca elas, lava bem e põe para cozinhar com sal, depois voltamos, até daqui a pouco. Aqui nós vamos iniciar o molho, molho ao sugo hoje, aqui tem uma cebola média, bem picadinha e 3 dentes de alho, bem picadinha, assim que eles ficarem bem moreninhos, aí a gente já adiciona a polpa de tomate. Aqui nós temos a polpa de tomate, esses tomates foram tomates maduros, mais ou menos 1 kg de tomate maduros, bem lavadinhos, coloquei para ferventá-los, deu uma cozida neles, aí depois eu bati no liquidificador e peneirei, aí ele fica assim, assim que a cebola e o alho estiverem dourados, eu adiciono essa polpa de tomate aqui lá. Aqui a cebola e o alho já tinham dourados, aí eu adicionei aquela polpa de tomate, já está fervendo e já está quase no ponto, deixa ele engrossar um pouquinho e já pode desligar, sal à vontade e açúcar para tirar a acidez do tomate. E aí, bom dia Tadeu, na cozinha hoje é? Hoje é dia de fazer nhoque, e olha aí, dá uma olhadinha no aventalzinho, olha os detalhes. E aí, e aí? De viajante, aventureiro. Olha, que chique. Então vamos lá, agora ó, ferramenta na mão, vocês sabem o que é isso? Já viram isso alguma vez na vida? É antigo, isso aqui tem mais de 40 anos, mas funciona, vocês vão ver como funciona. Então vamos lá. A batata ali cozida e o Tadeu vai começar a amassar. Eu já lavei as mãos, tá? Bem lavadas. E aí, batatas cozidas. Coloca-se no amassador, fecha e olha só. Aqui está a batata toda amassadinha já. Agora é só fazer, preparar agora, jogar o trigo aí e fazer o nhoque. Vamos que vamos! A mesa preparada já, para começar a fazer a massa do nhoque. E nós usamos farinha Renata, fazendo propaganda aí, olha aí. Quem sabe um dia nos patrocina. Vamos que vamos! Então aqui, continuando o nosso nhoque, eu pego duas xícaras dessa batata, que eu falo de casca escura, mas que acho que é rosa. Eu pego duas xícaras e aí pego o trigo. O trigo. Uma xícara de trigo. E aí, junto aqui e amasso bem. Até ela dar ponto. Este aqui é o ponto. Já chegou no ponto aqui, olha. Então, a primeira parte. Agora é enrolar e cortar. E depois vai para o cozimento. Nós vamos mostrar todos os segredos, hein? Do famoso nhoque dos aventureiros de amor. Então agora, o Tadeu está amassando mais um pouquinho. A gente começa lá no recipiente, na vasilha. Batatas amassadas com o trigo. Eu coloquei duas xícaras de batata amassada e uma de trigo. Essa batata, para mim, é aquela de pele escura. Tem gente que fala batata rosa. E ele está dando a finalização aqui. Depois que você une o trigo e a batata lá, você vem na mesa para poder dar o final delas. E ele já está ali, olha lá. Três pelotinhos de massa. O último ele está terminando. E aí, daqui a pouco, ele já vai começar a fazer os rolinhos, né, Tadeu? Sim. Aí a gente filma de novo. E o segredo é você deixar ela bem lisinha aqui. Então ela vai ficando, ó, bem amassadinha. Vai dando consistência, ó. Já está começando a ficar lisinha. Ficou lisinha. Olha lá, como aquela ali, já está tudo em ordem. Pronto para enrolar e cortar. Então é isso aí, ó. Ô, Tadeu, está bonitinho assim, é? Eu estou tudo preparado aqui para fazer o nhoque. E depois vocês vão ver onde nós vamos comer assim, ó. Surpresa! Nem eu sei ainda. Vamos lá. E agora o Tadeu já está com o cordãozinho pronto. Olha lá. O cordãozinho pronto. É um nhoque feito a duas, quatro mãos, né, Tadeu? É isso aí. Depois eu coloquei bastante farinha de trigo aqui à mesa. Para quando cortar ele, ele vai embora para lá, ele pega um pouquinho do coisa e não gruda. Do coisa não, do trigo. Do trigo e não gruda. Então é isso aí, ó. O Tadeu é concentrado. E o Tadeu é uma pessoa que se ele está fazendo uma coisa, ele não consegue fazer outra. Pergunta alguma coisa para ele, ele nem responde. Está concentrado, né, Ben? Uma caixinha de cada vez. Isso. E eu gosto de fazer bem pequenininho, que aí fica mais fácil de cozinhar e mais gostoso na hora de comer, ele não fica grandão, entendeu? Então é isso aí, ó. E vamos que vamos, ó. Aí está o nhoque pronto para ser cozido. Agora nós vamos para outra fase, cozinhar o nhoque. Então ao mesmo tempo que cozinha, já vai temperando. E aí está pronto. Então agora começa o processo de cozimento. Então vamos lá. Aqui é o processo de cozimento. Como é que funciona? Colocou, dá só uma mexida para não ficar grudada. De momento não gruda porque o trigo estava lá, né? E deixa aí na água fervendo. Agora vai subir. Enquanto sobe eu carrego uma nova pratada aqui. Agora a gente fica sabendo que está cozido quando ele aparece boiando. Então já estão cozidos. Não pode deixar muito tempo. Agora eu vou pegar o molho. Coloco um pouquinho de molho aqui no fundo. E aí a gente começa, então, a tirar aqueles que estão por cima. Praticamente todos já. Estão todos cozidos. Se deixar muito tempo, eles começam a derreter. Ele tem o ponto certo. Subiu, pode começar a tirar. Não queira deixar cozinhar mais que ele derrete. E é pouco tempo, né, Tadeu? É pouco tempo. É rapidinho. Alguns minutinhos só. Acho que não leva um minuto. Agora eu vou lá pegar a outra patelada. Já coloco aqui. Dou uma separadinha. Deixo aí cozinhando. E vou temperar esse outro que está aqui. Hoje é molho ao sugo, né? Hoje é ao sugo. A gente costuma fazer a bolonhesa também, né? Olha, pessoal. O cozimento do nhoque, ele é muito rápido. Ele leva de um minuto a um minuto e meio, no máximo, gente. Então é muito rápido para fazer, para cozinhar. Colocou lá dentro na água fervendo. É de um minuto a um minuto e meio e ele já está cozido. Então é isso aí. E aqui, fazendo o acabamento. Eu gosto de ver todos eles. Eu não gosto de deixar nenhum branquinho. Então eu pego um pouco do molho e vou pondo aqui, ó. Mas ele vai ficar nadando no molho, viu, gente? Ainda mais hoje que é molho ao sugo. É só o tomate, ó. Vai ficar nadando. Normalmente com carne, né? Ele fica ainda mais tchum. Mas olha aí. E tem gente que gosta de colocar queijo, né? Entre as tomadas. Mas isso é a gosto, né? A gente coloca só no final, né? E deixa para colocar. Cada um põe a quantidade que quer. Eu gosto de bastante queijo, por exemplo, né? O Rafael também gosta de bastante queijo. A Mari já gosta com pouco queijo. Então cada um coloca o seu. Daqui a pouco vocês vão ver a gente nos degustando isso aqui. Então aqui está o nhoque finalizado. Ó, deu uma travessinha legal pra caramba aqui. Agora eu vou pedir para a Marilene jogar um pouquinho do queijo ralado só por cima para enfeitar. Olha lá. Para ele deixar derreter um pouquinho. É isso aí, ó. Então está pronto o nosso nhoque. O nhoque dos aventureiros de amor. Agora nós vamos fazer o seguinte. Surgiu a ideia agora. Sacanear vocês. Eu não vou falar onde nós vamos comer. Isso vai ficar para o próximo vídeo. Então não perca o próximo vídeo. Se gostou, deixa teu like, teus comentários logo abaixo. Não esquece de indicar para os amigos. E quando cruzar coloque imóvel nas estradas, buzina! Para que a gente saiba que você é um dos inscritos do nosso canal. Um forte abraço, paz, amor e bem. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto